Música Música Riştah těra میra sabse hai yala Música Riştah těra میra sabse hai yala Música Riştah těra میra sabse hai yala Música Riştah těra yala Música Riştah yashodah ka joh sham se hai Música Riştah yashodah ka joh sham se hai Kauşalya ka rishtah joh rám se hai Jho Fátima ka Jho Fátima ka Hussaino 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 Riştah hai yisaka Jho Mariam se Música 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 Amém. 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 Amém.